Eu normalmente sou uma pessoa, embora goste muito de irritações, eu não sou dado a irritações. E aliás até, pá, pelo trabalho e pela profissão que tenho, quem vive mergulhado nas notícias, estaria sempre irritado. Malta das pulseiras é assim, não é? É verdade. Eu ando desde há mais de 10 anos, pratico no ginásio, ginástica, ando no ginásio, eu nunca perco as chaves, portanto, que não vou aqui dizer que é a cadeia do fitness hut, que eu gosto imenso, mas, a verdade, sempre me dei bem, mas... Não podes dizer nomes, não é? Portanto, não podes dizer fitness hut. Sim, não, mas eu não volto a dizer fitness hut, nem que ando no fitness hut há 10 anos. E o que é que me aconteceu ali no feriado do 1º de maio? Eu fui ao ginásio no 1º de maio. No fitness hut. No fitness hut. E, como dizem que a hidratação é muito importante, lá dentro, aquilo há umas maquininhas, um gajo veste-se antes de fazer ginástica e meto a garrafinha de água e tenho que pôr um código e pus... Não sei, é um código para pôr as águas frescas. Para não roubar água? Aqueles são todos, são todos... Olha, pus o código e o que é que aconteceu? O sistema bugou, aquilo não deu, o código não deu. E eu pensei, quando um código não funciona, qual é que eu penso? Que o problema é sempre meu. É mais um código, esqueci-me do código, porque queria do código. Aquele dia treinei sem água. No dia seguinte, 2º dia de maio, voltei a treinar, hidratar e tal, faz bem, vou encher a garrafa de água. Atenção, o ginásio diz que não podes encher a garrafa de água no balneário, portanto nas torneiras normais, incentivam as pessoas a ir àquelas máquinas. E eu fui e meti o código, o código não dava outra vez, disse, não posso estar maluco dois dias seguidos, ontem estava. E falei com o senhor, o que é que se passa aqui no sistema, vejam lá, apanham-me lá água. E ela disse, não, não, isto mudou. Dizemos, mas o que é que mudou? Ah, a subscrição mudou, mas qual subscrição é que mudou? A partir do dia 1 de maio, nós mudámos as condições de acesso das coisas. Mas como mudaram se ninguém me disse nada? Não, não, mas mudámos a 1 de maio. Não, não mudaram, ninguém me disse nada. Ah, isso foi por mail. Eu pego no telefone, disse, vamos lá ver se foi por mail. Ponho fitness set, que a gente não pode dizer aqui. Eu não tenho nenhum mail deles. E mudaram, ou seja, irrita-me sobretudo isto. Eu acho que é uma coisa muito portuguesa. Mas espera, é subscrição com direito à água e subscrição sem direito à água? Passou, ou seja, aparentemente sim, e aparentemente eu passei a ser um subscritor sem direito à água. Sem direito à água. E se quiser o direito à água, tenho que pagar um acréscimo, além dos acréscimos que paguei anteriormente. Coisa que em si não me irritaria. Ah, como os restaurantes agora. Não, mas desde que me digam antes, eu não me importo que me façam mal desde que me digam antes se eu quero ou não. Ninguém me disse nada. E eu estava ali numa fúria e o senhor diz-me assim, ah, mas pode aproveitar agora e subscreve já. E ao momento eu disse, não, tinham era que me dizer antes. Eu fiquei subejamente irritado. Fui à torneirinha do lavatório onde faço questão de encher todos os dias a água. Embora eles digam que não, que é um contracenso absoluto. Agora vais ficar marcado. É um contracenso absoluto. Num ginásio, por meio de razão, queimas calorias. A água é daqueles bens que convém não negar a ninguém até a sua pena dos riscos. E irrita-me sobretudo, além da situação em concreto, é sentir-me, nem é que me peçam mais dinheiro. Porque o que peçam mais dinheiro é uma questão de mercado, de temos muitas despesas, temos que fazer face às despesas. É eu sentir-me como cliente, que sou uma espécie de vaca leiteira. E que verdadeiramente estão-me a fazer um favor de eu estar ali e não que eu estou a fazer um favor. Obrigado. Obrigado.